Na zona rural de Lajinha, o corpo de Fernando Henrique, de 37 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa. Segundo informações, a vítima que aparece na imagem estaria desaparecida e quando estava procurando por ela em um cafezal, uma testemunha viu um boné e reconheceu o boné como sendo do desaparecido. Então essa testemunha andou mais um pouco e observou que na estrada tinha uma cova rasa que estava com mau cheiro. Aí acionando os parentes, a polícia militar, a perícia da polícia civil, também esteve no local e constatou que de fato esse corpo que estava nessa cova rasa, ao realizar os trabalhos de prática, confirmando então ser do homem de 37 anos que estava desaparecido. A polícia militar levantou informações que a vítima era usuária de drogas, tinha envolvimento com o tráfico e a motivação do crime seria então uma dívida relacionada a drogas, é o que a polícia apurou num primeiro momento. Dois suspeitos já foram identificados pela polícia militar, mas ainda não foram localizados. E já que foram identificados, certamente serão encontrados o quanto antes. Você vê, né, Lajinha, Zona Rural, a Polcara, Zona Rural de Tambacuri, a violência está para todo lado, nas grandes capitais, nos grandes centros, guerra no mundo afora, né, guerra entre nações, mas tem também essa guerra urbana que migrou das grandes capitais para as cidades, né, de porte médio, para as cidades pequenas e para a zona rural, né. É, que coisa...